Cineves da Neto! É verdade. O espaço do programa em que eu vejo os meus amigos na passagem de ano. Eu queria ouvir, estive a ver o... Cineves que encontramos na internet de passagem de ano. Isso é um bocado deprimente, sabes? Não, porque nós só vimos os vídeos. Não tivemos a ver eu a falar, nem tu. Fiz fast-forward na conversa. Sim, está bem, então. Bem, então para começar eu acho que tu precisas de conhecer o Eos Carlson. Check. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.